É, você pode imobiliar toda a sua casa aqui na Lojas Bom Preço. Estamos na segunda loja aqui na República Argentina 4793 e eu quero falar com você, tá precisando de uma cozinha bacana? Dá uma olhada, essa aqui é uma cozinha modular que se chama Luciane Natura. 11 peças, dá uma olhada. Um armário, uma peça, duas, três peças, quatro que é o tampo, cinco, aqui em cima, seis, essas três portas, esse daqui, sete peças, oito com esse tampo, nove, dez e onze peças. Sabe por quanto? R$ 1.599 e você pode parcelar em dez vezes nos cartões. Bom demais, né? Para finalizar essa mesa de jantar de seis cadeiras, 1,60m por 90, sabe por quanto? R$ 899, R$ 899 e também em dez vezes. Tem que aproveitar aqui a Lojas Bom Preço, o endereço é República Argentina 4793, anota o telefone 3013-1700 e também tem o site lojasbompreço.com.